Na quarta-feira, dia 1 de fevereiro, durante uma conversa na cozinha do BBB23 sobre terapia e acompanhamento psicológico, Cara de Sapato revelou para Marvila e Gabriel Santana que ele tem síndrome de Tourette. Entenda mais sobre a síndrome neste vídeo do JC Play. Antônio, mais conhecido como Cara de Sapato, é um dos participantes do Big Brother Brasil 23 e contou que, abre aspas, Comecei a ter tique nervoso e tal a síndrome de Tourette com 7 anos de idade, ou seja, muito cedo. Coisas que eu vejo hoje de inseguranças e medo, e tudo isso na minha vida. Hoje, como adulto, eu enxergo que vieram da minha infância, fecha aspas. Relata a Cara de Sapato. A síndrome de Tourette é uma doença relacionada à saúde mental e neurológica, onde ocorre um comprometimento psicossocial, causando um impacto na vida dos portadores e familiares. A síndrome é associada a uma variedade de problemas emocionais e de comportamento. Tem início habitualmente na infância e adolescência, sendo descrito como perturbação de tiques vocais e motores múltiplos combinados. Os sintomas da síndrome de Tourette são Tocar no nariz, piscar olhos com frequência, inclinar a cabeça, fazer caretas, dar chutes, entre outros. Alguns dos sintomas da síndrome foram apresentados por Cara de Sapato no BBB, como tiques no rosto e crise de ansiedade. Na ocasião, ele foi amparado por Amanda Meireles, sua amiga e aliada no jogo. Em uma entrevista à revista Quem, Mário Figueiredo, irmão do lutador, contou que os problemas de saúde emocional de Cara de Sapato começaram ainda na infância, após o diagnóstico da síndrome de Tourette. Mas que com o passar dos anos, o acompanhamento psicológico, médico e o próprio esporte contribuíram para amenizar os sintomas da síndrome. Os tratamentos usados para a síndrome de Tourette podem ser tratamentos comportamentais, psicoterapia e o uso de medicamentos. Quem também declarou abertamente sobre ter síndrome de Tourette foi a cantora americana Billie Eilish, durante uma entrevista. Ela reconheceu que sofre do transtorno neuropsiquiátrico desde criança. Para saber mais notícias sobre saúde, se inscreva no canal do JC Play.